A mais tradicional festa popular do Brasil e uma das maiores do mundo leva milhões de pessoas às ruas. Fantasias são bem-vindas, mas não obrigatórias. Indispensável no carnaval, só mesmo alegria e muita disposição. Ao som dos trios elétricos e das bandinhas, a temperatura sobe. O leque de papel distribuído de graça ajuda a aliviar o calor. Pena que normalmente, antes do desfile terminar, o acessório vai para o chão. Vira lixo. As pessoas se divertem e acabam esquecendo disso. Durante a semana pode ter que tenha consciência, mas durante o dia acho que não. No dia do carnaval, elas perdem. O mesmo acontece com as latas e garrafas de água e principalmente cerveja. Depois de matar a sede, nem todo mundo dispensa a embalagem onde deve. Nem sempre, nem sempre. E aí a lata vai para onde? A lata vai para a rua. Para a rua, para junto da árvore, para a boca de lobo. Para todo canto que se olha, tem lixo. Tudo bem que às vezes as lixeiras não são suficientes. Trabalho para o bloco dos garis, que fazem arrastão para limpar a sujeira deixada pelos foliões. Fica muito sujeira para trás. Tem reclamação dentro do lixo. Reclamação, né? Aí o pastor da prefeitura reclama. Para se ter uma ideia da quantidade de lixo gerada por todo esse povo, só no fim de semana de pré-carnaval aqui em São Paulo, as equipes da prefeitura recolheram mais de 614 toneladas de resíduo. E nos 4 dias de carnaval, esse volume com certeza vai ser maior. Para tentar conscientizar os foliões a gerarem menos lixo, o Ministério do Meio Ambiente lançou a campanha Com Lixo Não Se Brinca. Faça um carnaval limpo. Espalhe amor e alegria. Só não espalhe por aí o lixo que você produz durante os dias de folia. Veiculada nas rádios de todo o Brasil, a campanha incentiva as pessoas a brincarem o carnaval de forma sustentável, sem sujar ou sujando menos os lugares por onde passam.